Vamos falar desses produtos e dos SARMs, que é muito perguntado aí pela galera. Até onde os SARMs são uma ótima opção para homens e mulheres? Homens, cuidado com SARMs, alguns deles são capazes de inibir seu eixo HPT, que é o efeito colateral do hormônio esteroide. O SARMs é extremamente caro, tem muita falsificação, muita falsificação mesmo. Eles ainda não têm muita segurança nos seus resultados, porque ainda as pesquisas são muito inconclusivas, diferente do hormônio esteroide, que já tem muita evidência de resultado. E os resultados são muito pequenos. É muito dinheiro para pouco resultado só para dizer que você é um natural, sendo que você já não é mais um natural. Usou um SARMs, você já não é natural. Porque a fisiologia de ação dele no nosso corpo faz com que você não seja mais um natural. O seu corpo está, vamos dizer assim, envenenado. Você já não é mais um natural. Legal? Mulheres. Para as mulheres, ela é um pouquinho mais interessante, apesar de ter baixíssimos resultados, o resultado é muito menor do que o que vendem, os efeitos colaterais nas mulheres também são menores. Então, eu acho que o SARMs é uma coisa mais para mulher do que para homem. Eu, particularmente, não usaria SARMs para dizer que eu sou natural, até porque eu não seria natural usando SARMs. O SARMs para dizer que eu sou natural,